Bom, depois de quatro horas de viagem de barco, nós estamos chegando aqui num povoado chamado São José. Aqui é a região de garimpo. Mas aqui ainda não é o nosso destino, aonde a gente vai lá para o setor, lá do Porto Rico. Primeira parada depois de quatro horas de barco. Bora lá. Obrigado aí, seu Piauí, pela colaboração da gente fazer essa filmagem. Meu amigo índio, beleza? Alô, estou aqui. Estão aqui, eu e o Leonardo aqui. Leonardo é o futuro prefeito de Jacarecã, né? Isso, isso. Beleza, Leonardo. Ele vai ser o prefeito de Jacarecã.